Bom, então vamos para o episódio 2 de Digital Circus. Demorou! Quanto tempo para lançarem esse 2 aqui? Ah, já está em 1. E aí, certinho. Bora ver. Acho que depois eu vou postar esse EP no YouTube. Então você que está vendo no YouTube, deixa o like e se inscreve. Sejam bem-vindos ao Incrível Circo Digital! Bom dia, Pomni. No final da EP passada, ela teve um surto, né? Eita, rapaz! E ela está ficando doidinha. Deve ser sonho. Ah, parece que a nossa nova amiguinha acabou enlouquecendo. É, nem todo mundo aguenta o trampo. Na boa, eu nem consigo mais lembrar do nome dela. Não! É sonho. Oi, Pomni, você dormiu bem? Ainda tá dormindo? Se tiver, deixa você dormir mais Olha ela aí, espero que esteja bem Eu sei que ontem foi um dia meio louco, né? É, louco Ah, e não esquenta com aquela história de ter me abandonado pra achar a saída É perfeitamente compreensível o que você tava passando naquele momento E não há ressentimentos Gente, boíssima Ah, olha, bora esquecer tudo isso O Cain preparou uma nova aventura E a julgar pelo suspense que ele tá fazendo Parece que vai ser bem divertida A aventura de hoje é Desespero no Desfiladeiro Doce Isso mesmo Alguém conseguiu roubar o recurso mais valioso do rei do desfiladeiro Nossa, bolinho A calda pra panqueca E cabe a vocês capturar os bandidos e levá-los à justiça doce e amanteigada Um reino inteiro de doces? Parece grudento E bota grudento nisso, hein Parece c****** Bolha, olha a língua, minha filha Ah, não Suba, peraí Eu tô testando uma nova Yá nessa aventura Deve ficar 57 vezes mais imersiva Ah, uma nova Yá Você não vai querer se meter com ela, não é não? Hum, é... não Deixa quieto Mais problema Nossa, parece divertido O que você acha, Pomni? Então Toda a nossa existência aqui é Só Um RPG? Olha Por que ainda estão parados aí? O reino Desfiladeiro Doce precisa de vocês Olha Eu adoro aventuras Grande crush Nossa, que brisa, hein Nossa, Kim Olha só esse castelo Ele é incrível Tem até insetinhos doces aqui Que lugar lindo Esse lugar é incrível É a princesa Rapaz Ah Devem ser os valentes cavaleiros enviados por Deus Para nos ajudar com a nossa recente catástrofe Somos nós, Alteza Aliás, o seu reino é incrível É o doido Ah, já gostei de você Viu, Pomni A princesa já gosta da gente Eu não sou criança Você não tem que me animar Eu suponho que tenham sido informados sobre sua missão Aqueles bandidos pegarão um caminhão-tanque com xarope Então vimos que a melhor forma de enfrentá-los É dar a vocês um caminhão de guerra como aquele Violência Em que época da história que a gente tá mesmo, hein Esta é a chave para entrarem no reino Depois de terem recuperado tudo Confio em vocês para a chave não cair em mãos erradas Pode contar comigo, Alteza Ah, por favor Me chame de Lô Tá bom, Lô Deixa que eu dirijo Ixi Olha os elfos indo dirigir aí Que saco, essa é a buzina? Que horror Gengli, dirije você, vai Adeus, bravos cavaleiros Eu deposito a minha fé em vocês Olha o forte Eu sei que ela vai Esse xarope vai salvar centenas de vidas A gente não vai saber até voltar para o vilarejo Minha mãe é dorona Ela me ensinou tudo o que eu sei Tem que ver que eles vão ser atropelados Não relaxem, rapazes Parece que enviar alguém atrás da gente Meu Deus Beleza, Gangli, quando a gente alcançar eles Eu vou pegar uma coisinha Eu vou pegar uma coisinha De... Que simbado Arromba Ai, falar sério Eu jurava que tinha uma bazuca por aqui Mas... Ai, tá tão difícil de conseguir achar ela Fomni, pega isso Ah, achei Beleza, Fomni Você fica aí paradinha Que eu passo por cima de você Deixe sacanagem Boa, Fomni Mandou bem Agora eu não tenho como passar Aham Já achei Meus braços não... Coitado do jacaré Galera encrenqueira Vamos ver como o caminhão deles Cessa naquelas pedras Aí eu não consigo mudar a marcha Com os meus braços Meu Deus Nossa, coitado do que ficou pra fora Uh, é assim que eu gosto Aí, o lacinho Pra cima deles Eu acho que a gente... Você não devia ser toda permissiva e submissa Vai logo Caramba, aquela galera não sabe mesmo quando desistir, não é? Aí, deixa de brincadeira e volta logo pra cá Tá, claro, tá legal Ah, fácil assim Tá todo mundo bem aí? Pode repetir a pergunta? Eu não consegui ouvir por causa das facas Põe, Gangly Acho que você devia bater no caminhão O quê? Você não devia bater no caminhão A Fomni ainda tá lá Vai logo, vai ser maneiro Mano, esse coelho é muita gente do caos Agora, senão eu conto pra Hagatha o negócio da estatueta Hein? Cara, essa gente é doida, é? Bora mostrar o que é bom pra eles O quê, pai? Não vai mais bater? Acho que eu tenho mesmo que contar aquilo pra Hagatha, né? Não! Ah, você ainda tá aqui? Gente! Fomni, pega isso! Meu Deus Ah, o Kingo, essa corda aí tá amarrada em alguma coisa? É, eu não sei Deixa eu ver Peraí, o que é bom do seu? A culpa é toda sua Acabou O lag do jogo Onde é que eles foram parar? Meu Deus Meu Deus Nossa, inclusive eu esqueci de botar, digitar o Circus EP2 aqui Quem quiser ver o EP1, ele tá no meu canal de React, o Katia Flavia React Esse aqui provavelmente eu vou postar no Katia Flavia Live Mas o EP1 tá no Katia Flavia React E tá sem censura nenhuma, porque deu pra postar sem censura Então tá lá, sem censura Galera! Inclusive no Katia Flavia React eu tô postando EP de vários animes Todos de Konosuba já estão quase lá Alguém? Falta acho que uns dois de Konosuba pra postar Ele descobrindo que o mundo dele é uma mentira É só um jogo, uma IA Nossa Ele ali, nossa Cara, imagina a sensação Que horror! Meu Deus Acho que tá no EP10 da segunda temporada Mayo da Konosuba Onde a gente tá? E o que é isso tudo aqui? Eu não sei não Acho que estamos em algum lugar Embaixo do mapa Do mapa? Por que que você E nem ninguém do seu grupo tá aqui? Eu não sei ao certo Porque nós não somos NPCs NPCs? Mas que papo é esse, garota? Caraca Tadinho, meu Deus Então você Tem mãe? Eu nem consigo me lembrar do rosto dela Ela tinha mesmo um rosto Tudo aquilo era mesmo real Pera, pera, pera Não, não pensa nisso Eu acho que tem Tem que ter um jeito da gente subir Agora esse jacaré já tá traumatizado demais Pra voltar Eu quero que você me conte Exatamente o que eu sou Sei não, pô Tio jacaré vai tomar piufe Ai, tá todo mundo bem aí? Não Ai, não Coitada da Pomni Tomara que ela esteja bem Coitada da Pomni? A gente que tá ferrado Eu lá tenho cara de coelho da Páscoa Pra gostar de chocolate, é? Aham Ora, o que é isso? Eu estou vendo uma miragem É um presente delicioso Que veio dos portões do reino Então eu vou aceitar Calma aí, amigo A gente não é comida A gente não é doce Nem nada disso Você não vai querer comer a gente Ué, vocês não são doces? Ah, puxa Como é que eu vou conseguir comer Uma coisa que não é feita de doce? Ah, me desculpe Ai, não dá, né? A Pomni sempre tira o dela da reta Em situações assim Tá, e você é o famoso quem? Eu sou o caramelo Eu morava dentro dos muros do reino Mas eu fui banido por aquela princesa maldita Depois que comi muitos dos súbditos deliciosos do reino dela Ah, que sim Oh, como eles eram gostosos Às vezes ainda ouço eles gritos Cara, ele tá parecendo mesmo É o cocô do Cocoricó Esses dias eu mostrei o cocô Mas é que é do cocô Daqui de baixo Porque eu sou o cocô Parece pra caramba Aff, Maria Ih, pra quê? Ah, como eles eram gostosos Às vezes ainda ouço eles gritando pra mim Aff, Maria Isso parece mais um assassinato É assassinato mesmo quando é gostoso? Me responde isso Olha, essa você ganhou no argumento Ganhou não, é um péssimo argumento Que tal deixar eu resolver isso Antes que eu diga que seu cabelo parece ao caçuz? Sex Verdade Não é que parece? Então, senhor caramelo O senhor parece ser um cara muito maneiro Com propósitos muito nobres Oh, não sou não Se você soubesse o que eu fiz no meu tempo livre Você ficaria enojado Como eu tava dizendo Como eu tava dizendo Eu conheço um jeito de penetrar os muros do reino Caso o senhor esteja disposto a nos ajudar em troca, é claro Quando foi que você Ai, garota pela boca Tomba O que eu esconde com isso? Oh, você deve ser um tipo de mestre de arrombar portas E que venha me libertar da minha prisão ao ar livre Mas é claro E só o que eu tô pedindo em troca É que nos ajude a capturar alguns malfeitores Oh Eu vi a minha vida passando pelos meus olhos Peraí O que foi que aconteceu? Quebrou Não quer tentar me ajudar, não? Se não for pedir muito Ou você ainda tá Nossa Todo depressivo Coitado Você quer conversar comigo? E o que é que tem pra conversar? É que eu não quero te deixar aqui sozinho Por que não? Eu sou insignificante Não sou nada Minha vida, minhas memórias, meus amigos É tudo falso Isso pode parecer estranho, mas acho que eu sei como é Bom Talvez não a mesma sensação Mas Mas se sentir um completo nada Los seus esquecidos Esquecidos Bom Mas você não tem que ser O circo O lugar de onde eu venho Olha, eu Eu sou originalmente de um outro lugar Mas Se lá tiver que ser a minha casa Lá pode ser a sua também A galera que tá lá é... Interessante, isso pra dizer o menino Talvez... Você... Possa ser alguém de verdade lá Por que tá tentando me animar? O que é que você ganha com isso no final? Eu... Acho que quero que você não se sinta um nada, sabe? Eu não quero ver ninguém se sentindo assim Mas eu nem sou um ser de verdade O circo seria o meu lugar Acho que pode ser um lugar tanto pra mim quanto pra você E... Ter um amigo seria bom Nossa Um amigo Você é uma figura muito estranha Mas acho que posso dar uma chance Olha, eu só te peço pra não contar pros meus amigos Eles são dois arruaceiros E não quero levar os dois pro buraco É, isso faz sentido A propósito, qual é o seu nome? É Gamiku Nossa, é... É um nome tão besta quanto o meu E qual que é a sua ideia pra gente sair daqui? Eu... Eu não sei Talvez alguma espécie de glitch com as colisões do caminhão E eu não sei direito Como a gente pode... Beleza? Eu vou Eu vou tentar uma coisa E se não der certo A gente vê o que faz Você é especialista aqui É, eu não sou não Mas vamos ver o que acontece Eu acabei de perceber que isso pode ser um pouco violento Uuuuh Ehehehehehe O que é o seu por-violeta? Tá de posicionando Ah! Não! Tch! Não! Uuuuh! 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 Ai, na boa, isso aqui tá muito mais anticlimático do que eu achei que ia ser. Mas o que você tava esperando? Ah, eu sei lá, tipo, uma grande batalha final com sangue, morte, caos. Isso aqui tá chato. Tem certeza de que eles desapareceram? Eles só não caíram, sei lá? Eu não sei ao certo, mas é, com certeza. Não é do feitinho do chefe sumir como uma palhaça. Tá muito estranho. É, isso é preocupante. Bom, se o pior acontecer, a gente pede pro Caim achar a fome. Ai, mas ela pode tá passando por outra experiência horrível. Ela ainda parece bem chateada com o que aconteceu ontem. E eu tô achando que ela não gosta muito de mim, não. Verdade, é muita coisa pra digerir. Não leva pro coração, não. Eu me lembro do tempo que levou pra você se adaptar. Ah, é, eu tô surpresa de você se lembrar. Lembrar do quê? Aham. Olha esse maluco. Ah, e vocês têm o segundo caminhão que voa? Sim. Ah, não, pera, a gente não tem, não. Aham. Aham. Agora me pegaram. Terreteiro, mano. Não vou querer saber, não. Por que tem dois caminhões de vilão? Esse também tá cheio de xarope. Ah, é, eu suponho que sim. Mas aí, vocês acham que meus amigos aqui podem levar esse caminhão de volta pro vilarejo, pessoal? Eu acho que sim. Já que tem dois caminhões, não tem problema, não. Ai, fala sério, eu tô absurdamente decepcionada. Olha, mas pode ter sangue, morte, violência na próxima aventura. Ah, é claro. Agora senta lá. Ah, é. Ah, esse é o Gamigoo e ele vai voltar pro circo com a gente. Ah, pode isso, Pamely? A realidade dele meio que foi completamente destruída. E eu senti que isso era o mínimo que eu poderia oferecer, ao contrário de só deixar ele pra trás. Nossa, é muita gentileza sua. Ai, vamos logo devolver esse caminhão idiota pra aquele reino idiota. O duro é que não tem como, tipo, aproveitar isso, porque não é apoio, meninas. Não são eles que escolhem, tá ligado? Ah, meu Deus. Graças a vocês, cavaleiros, nosso reino prosperará mais uma vez. E aposto que não foi uma tarefa fácil. Você não faz a menor ideia. Adeus, valentes cavaleiros. Divirtam-se executando esse bandido. Claro. É isso que a gente vai fazer. Ah, olha só. Talvez eu não tenha deixado o portão destrancado à toa. Oi, o quê? Ele não tinha morrido? Por que você fez isso? O quê? Espera. Você fez o quê mesmo? Por hoje é só, pessoal. Tchau. Nossa, esse coelho é um lazarento, mano. Bem-vindos de volta. Vocês são mais fortes do que bife com nervo, hein? Então esse que é o circo, é? Dá pra me acostumar. Opa, parece que mais um conseguiu entrar. Peraí, o quê? Espera, o quê? Eu sei que todos vocês adoram seus NPCs, mas se eu começar a perder a noção de quem é humano e de quem é um NPC, vai saber o que pode acontecer. Então, eu vou lá beber uma água, né? Faz um bom tempo que eu não bebo. A água é bom. Aleluia, achei que ele não ia embora nunca. Eu sinto muito por isso, Pomni. Pelo menos você tentou. De repente, ele volta numa aventura futura. Eu sei que o Cain às vezes gosta de reutilizar os NPCs. Ai, tadinho. Já tá tudo pronto, tá? Você quer pelo menos realizar o velório do Kaufman? A gente gosta de realizar os velórios pra se lembrar daqueles que enlouqueceram. O do Kaufman foi postergado por causa da sua chegada, sabe? É o mínimo pra honrar aqueles que se foram. Pô, até o coelho ficou meio assim, tá ligado? Pô, o Kaufman era um palhaço também. Ai, poxa. Eu sempre acho que eu tô preparada pra esses momentos, mas aí é só colocar a foto. E eu já fico arrasada. Eu tô chocada, véi. Caramba! Nossa vida, hein? Coitado do Jaré, mano. Poxa, ele descobriu que a realidade dele era uma mentira. Pra simplesmente encostar numa outra realidade que também não é de verdade e ser executada. E tipo, ah, ele pode trazer esse NPC de volta alguma hora, mas não é essa a questão. Não vai ser mais o mesmo Jaré que descobriu a realidade. É, vai ser outro Jaré, NPC. Nossa. Mas pelo menos o Cain admitiu que realmente a Pombin era humana, tá ligado? E eles são humanos ali. E aí, cara, esse desenho aqui é uma doideira, mano. Cara, eu... O bonequinho do Jaré também, o Jaré vai tá pra sempre no meu coração. Pobre Jaré. Mas sei lá, esse EP já mostrou que a Pombin tá um pouco mais inclinada a aceitar a realidade dela também. Agora ela é palhaço no circo. Pombin tendo um desenvolvimento insano de personagem com outro personagem apenas para ele desaparecer. É a experiência mais Pombin de todos os tempos. Jax tem aquela física constante de cabeça de galinha. Jax era o Jaré? Olha, eu tô triste pelo Jaré, mas eu nem lembro mais o nome dele. Tem na Shopee, eu vou comprar um bonequinho da Pombin. Ah, Jax é o coelho. Ah, é. Agora que eu li esse comentário, ó. Com o funeral do Kalf, eu realmente sinto que eles estão tentando fazer uma coisa de... Jax não se importa com isso e não se preocupa em aparecer no funeral. Que acabará revelando que foi o que mais o afetou. E em sua intensa tristeza, ele gostaria de chorar sozinho. É, ele fez uma cara ali, né? Foi há seis meses... Oh, my God. Nossa, 311 milhões de visualizações. Caramba. Eles têm uma outra história aqui, né? Murder Drones, né? Alguém já viu? Ó, tem um outro aqui, ó. Meta Runner. Tem um par, mas eu acho que o que mais estourou mesmo foi... Ahn... O Digital Circus. Acho que principalmente porque a Pombin virou tipo... Meu Deus, todo mundo fazia cosplay de Pombly. Aí veio garotas palhaço e não sei o quê. Aí virou um surto, tá ligado? Saiu um EP a cada capítulo de Berserk Etta no meu timing aí. Murder Drones ficou um pouquinho mais conhecido depois de Digital Circus. É, eu lembro do pessoal comentando que eu devia ver também, assim, Murder Drones. É, preguiça. Mas muito legal, cara. Por mais... Nossa, eu não sou inscrita. Ai, me inscrevi. Obrigado por disponibilizarem de graça os EPs. Vou me inscrever ao mínimo que eu faço. Bom, vou aguardar aí de mais EPs. Daqui a uns seis meses deve sair. É isso. E quem tá vendo no YouTube, não esquece do like, da inscrição. Se você quiser ver o EP 1, o EP 1 tá no meu outro canal, Katia Flavia React. E lá no Katia Flavia React também tem outros EPs de animes e... Por enquanto, animes e Digital Circus. Mas eu pretendo levar filmes pra aquele canal também. Mas é isso. Se inscreve, deixa o like, me segue nas redes sociais. É Katia Flavia. Até a próxima. Tchau, tchau.